salve salve galera eu sou o douglas marcio e tentar fazer uma live bem legal pra vocês aqui hoje então quem for chegando por aí vai deixando aquele like comentando e compartilhando aí pra ajudar galera compartilha aí nas suas na sua nas suas redes sociais e nos seus grupos de whatsapp e telegram e tudo mais galera então deixa eu tentar acompanhar por aqui deixa eu ver aqui é que tá tá opa coloquei errado aqui coloquei errado galera se inscreva no canal e se você não for inscrito ainda comente compartilhem ative as notificações do canal vocês não perder nenhum vídeo que se apareceu aqui pra mim apareceu aqui deixou compartilhar aqui com o seu compartilhar aqui nos grupos de whatsapp live começa começando agora e quando eu ver tá aí aqui deixa eu colocar lá e tá lá tá lá a os grupos de whatsapp compartilhei lá é então deixa eu ver aqui para papam deixa eu ver aqui ó galera quem for chegando por aí vai deixando aquele like comentando e compartilhando aí deixa eu ver quem tá por aí opa os sertões drones virou é membro fiel aqui droneiro fiel obrigado aí irmão teu nome acho que eu já coloquei tá passando ali embaixo se não tivesse me avisa eu coloco ali o norberto sanabia o max dian bezerra gomes o alex martins fala meu querido boa noite tudo bem tive um problema no meu fã outro standard 3 standard derrubei quebrou a hélice do gimbal não tenho condições de arrumar agora porém de início da homologação da licença é feliz e faz a homologação anatel de ceia e anac e vai juntando uma graninha para comprar as peças aí irmão aí logo logo você tá voando novamente alex martins é com vocês qual procedimento agora agora você de início a ele deu início a homologação com a minha filha cara se for com a minha filha nós já vemos pra você ali se você quiser dar prosseguimento e continua e conserte seu drone e arruma depois é e depois você vai continuar com ele homologar tudo certinho agora se você quiser cancelar tem que falar com a minha filha ali se ela já deu entrada e tudo mais se foi isso que eu tô entendendo tá mas eu vejo pra você logo após mandam um atos aqui nesses números que estão aparecendo aqui na tela o alex martins é a já falei o tônico e abano muito boa noite meus amigos tônico e abano direto de porto seguro show de bola jefferson manda um abraço para mauá são paulo pai eu já fui muito mauá e show de bola marcelo bombarda o marcos roberto marim o tônico e abano é o renato justo e toda galera que for chegando por aí vai deixar no comentário compartilhe e clica no like para ajudar ao cláudinei bel abenga o marcos roberto renato já falei o dênis abreu o o norberto sanábia que é membro aqui do canal o cláudinei também o tônico e abano o renato justo toda a galera membro aqui do canal muito obrigado de coração mesmo o luciano de faria drone imagens show o dênis graesser é e toda a galera o itapé drones é a galera a galera tava na live antes eu demorei pra começar aqui ele ele falou que eu tava dormindo é a galera o mavic 20 aqui bateriazinha de tal aqui até fiz um voozinho hoje fui a 2 km de distância a transmissão dele show de bola galera show de bola transmissão zinha dele ó topzinho o drone ó esse é o drone do sorteio hoje que a galera vai concorrer tá então quem participou do sorteio vai concorrer a esse dronezinho top ó então tá aqui vamos ver se vocês conseguem ver de pertinho se não vai ficar ruim a imagem aqui deixa eu ver por aqui deixa eu ver aqui ó ó o mavic 2 aqui ó a câmera zinha dele é aqui ó que tá câmera zinha dele aqui bem legalzinho né ó top tá galera esse aqui ó escrito mavic air 2 aqui e esse aqui galera eu não sei se eu vou vou pegar um desse pra mim não sei se se vale a pena fazer vídeos com ele por conta do valor que está custando hoje eu comprei esse do sorteio e é fiz um voozinho gostei bastante da transmissão dele deixa eu pegar o radinho aqui pra vocês verem aqui aqui deixa eu pegar aqui 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 ó a caixinha dele aqui eu comprei ele fui em são tomé das letras para ver se eu fazia uma uma live de lá cidade fechada perdi a viagem ó e anteninha dele tá bonitinho ele aqui o dronezinho bem arrumadinho tá galera única coisa que é que não já desde o início a isso aqui por exemplo não não tem nada a ver com a primeira geração do mavic air do do mavic air eu mesmo não tenho nenhum mavic air para mostrar mas ele ficou idêntico ao ao mavic 2 meu mavic 2 acho que eu deixei lá para dentro mas deixa eu mostrar o mavic mini aqui que ficou praticamente a mesma coisa que a mesma coisa que a mesma cor tudo mais cadê meu mavic 2 acho que tava para dentro ela então ficou praticamente a mesma coisa a única diferença aqui ó é que no mavic mini e no mavic 2 ele é ressaltado para cima aqui rio e aqui ele é para dentro aí tem um vinco aqui mas é praticamente a mesma coisa igualzinho todos os detalhes então eles levaram para a linha mavic mesmo aqui o mavic pro mavic 2 então a mesma cara do mavic 2 em relação a a sinal de transmissão é mesmo não ter nas antenas fora que quando você posicionar a antena você posicionar dessa maneira conhecer com essa parte aqui em direção ao drone tem um sinal legal fui a 22 quilômetros só pra ver a a a como que fala ver o desempenho dele respondeu legalzinho tá eu não testei ele com vento ainda a a velocidade dele muito boa em relação ao mavic mini muito boa velocidade gostei bastante tá então o com 140 gramas a mais do que a sua versão anterior então ele dá uma sustentação zinha legal no voo a precisão de retorno de home dele muito boa é ele ele é o seguinte ele já veio ele já veio com a com a tecnologia que tenha no mavic 2 é e outros dois da de já está aí que é o preciso online que você não precisa nem é nem marcar que ele já não tem nem opção ele já vem definido então no momento que ele que ele já sai ali ele já vai fotografando e quando ele vem no retorno de home ele já identifica o local e pousa onde ele decolou então o retorno de home dele é muito preciso gostei bastante tá e só que é o seguinte a dj aí ela como que eu falo ela ela né a gente quando trata de vante de drones essas coisas a gente sempre pensa na aviação né esse e essa semana eu tava vendo uma uma entrevista daquele lito aviões e músicas e ele tava falando o seguinte a aviação ela demora bastante tempo para lançar um modelo novo tanto é que quando lança até as tecnologias que eles usam já tá meio defasada mas é um negócio muito seguro que eles é se preocupam com segurança ea cada lançamento de um avião aquele aquele avião que eles estão lançando ele tem que ser tantos por cento mais eficaz que o que o outro que o anterior tanto em tecnologia como em segurança e tudo mais a dj aí ela deu uma 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 melhorada na parte por exemplo de transmissão e até o mesmo design todo mundo gostou da desse design apesar que eu achava muito bonitinho ao outro estilo do mavi que é é totalmente diferente desse aqui mas é ela tirou algumas tecnologias que esse tanto esse drone como o mavic mini o voo em fpv que teria que ter o a dj e liberar o sdk para a gente ter acesso por exemplo colite o vr drone e outros aplicativos para você voar com ele não tem essa possibilidade a não ser que você use o óculos igual eu uso para o mavic mini ali de tela inteira aí você não tem o movimento de cabeça e tudo mais então pra um drone hoje um drone desse aqui no brasil eles com a versão simples que é essa aqui você não acha por menos de 8 500 9 mil 10 mil reais então é um preço aí de um carrinho popular de uma motinho zero aí então é um equipamento caro e se tratando disso dava pra dar uma por exemplo no dj igual 4 a gente tinha várias opções para você ter fuçar o máximo possível no no drone explorar ele de muita forma igual a tecnologia disso aqui eu acredito se fosse liberado para ser explorado pela elite pela fly elite e outros aplicativos eu acho que a gente conseguiria um desempenho até melhor do que o que vem no próprio dj igual eu fui a dois quilômetros com ele sem atualizar como eu faço em todos os vídeos aqui eu vou atualizar ele hoje ou amanhã cedo para ver a distância que ele vai antes de entregar para o ganhador aqui que vai ser o sorteio hoje mas é um dronezinho top top aí para o que ele promete não confunda por exemplo eu querer comparar ele com o mavic 2 pro tá certo é o o mavic 2 pro é uma tecnologia mais antiga mas ainda esse aqui não 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 supera ele em muita coisa tá o mavic 2 pro é superior ele esse aqui e esse aqui ficaram praticamente na mesma categoria usando dj fly que é um aplicativo mais simples mas não digo mais leve mas ele é bem mais simples e fácil para quem está iniciando agora principalmente em questão de atualização e tudo mais com o dj fly é bem mais simples tanto é que eu nem estou fazendo vídeos de atualização talvez eu grave a atualização desse desse drone para mostrar para vocês aqui mas ele nem nem até atualização essas coisas tá muito simples muito diferente do que era no dj igual então muito mais prático para o iniciante que nunca teve o contato com o drone é muito prático já quem teve o contato e entende bastante do dj igual 4 e foi do dj fly no início ele vai sofrer bastante tá vai achar que tem pouco recurso e tudo mais mas mesmo assim o pouco recurso que ele tem é o suficiente para você ter um bom desempenho nesse eu até eu fiz a imagem que eu já passei a imagem aqui quero ver que se eu acho ela fácil até pra vocês verem aqui que eu gravei em de cine like deixa eu ver se eu consigo abrir aqui que eu gravei em de cine like é e ainda ao codec 265 nem sei se meu meu editor vai pegar aqui quer ver que mavic 2 é o primeiro voo aqui drone vamos ver que é exibir detalhes aqui vamos ver quero ver pá deixa eu ver se eu eita ah 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 eu não tenho o codec para abrir ele aqui ó eu não tenho o o o quero ver que o vlc para abrir ele eu tenho abrir com eu não vou ter aqui o vlc ver se eu também não abre no codec 265 você tem que ter o vlc ou outro editor aqui ou outro leitor para mostrar se não eu mostrar para vocês as imagens dele mas eu vou tentar editar não sei se eu vou conseguir editar no meu no meu no meu no meu editor ali mas eu vou ver se eu consigo para mostrar para vocês ó a câmera zinha não dá para mostrar para vocês mas ela tem uma abertura um ângulo de abertura aqui de 84 graus para o fpv seria top galera e o f2.6 se eu não me engano 2.8 aqui ó 2.8 o sensor de meia polegada e tira foto em 48 megapixels lembrando para que você para tirar foto em 48 megapixels você tem que selecionar o 48 megapixels para tirar foto se não você não selecionar lá suas fotos vão ser em 12 megapixels vamos ver o que a galera está falando aqui que parece que está tendo até membro aqui novo no canal quero ver aqui toda a galera que se torna membro aí ela concorre a drones aqui no canal tá galera e me manda uma mensagem nesse número aqui para mim adicionar vocês ó o rajmi naka fez uma doação através do superchat ele vai concorrer aqui ao mavic mini que eu tô sorteando aqui no canal também ó quem faz a doação acima de 10 reais a cada 10 reais você concorre com o número aqui para concorrer a esse mavic mini tá deixa eu ver aqui quem que tá por aí onde eu parei aqui o Norberto ali diz que o dogrinho até penteou o cabelo o já não tem cabelo eu pentei o restinho que tem o marcialã o pescoço tá por aí o j cláudio elias também tá por aí então o o neidson nascimento se tornou membro aqui deixa eu anotar o nome dele aqui para ele passar aqui na tela aqui também aqui deixa eu copiar aqui deixa eu colocar aqui no neidson nascimento aqui 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 neidson nascimento aqui deixa eu ver aqui neidson nascimento deixa eu colocar aqui galera que for chegando por aí vai deixando aquele like comentando e compartilhando aí para ajudar galera tá só assim para gente poder ter mais alcance aí eu nem compartilhei rapaz eu tô pedindo para vocês compartilharem eu também não compartilhei lá no meu facebook deixa eu compartilhar lá no facebook e opa live agora no youtube aqui então deixa eu colocar aqui aqui e aqui tá lá no facebook opa beleza 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 o neidson então virou membro aqui do canal coloquei o nome dele ali deixa eu arrumar aqui assim neidson nascimento beleza e deixa eu ver quem mais tá por ali e o o norberto sanabia também fez uma doação através do superchat do superchat vou colocar o nome dele também ó daqui a pouco eu coloco a nota tudo na planilha o nome de todo mundo senta o dedo no like aí galera também nessa domínio show o norberto sanabia além de estar participando como membro ele tem mais cotas aí que ele ajuda no superchat brigada irmão então vai participar do sorteio do mavic mini e também o carlito carlito jacinto tá por aí salvei boa noite irmão o bol pnv também o lida drones também tá por aí o sérgio bussi também tá por aí membro aqui do canal david alves silva também tá por aí membro aqui no canal salvei irmão o o evangelista drone também membro do canal drones denis graesser também tá por aí um salvei e o cláudinei bel abenga fez ali uma doação através do superchat vai participar cinco vezes aqui do do sorteio do mavic mini além de estar participando como membro e outras cotas que ele já tem aí brigado cláudinei brigado de coração mesmo irmão tiago almeida boa noite vamos ganhar esse drone aí ô tiago boa sorte irmão boa sorte a todos que estão participando se você não não deixou o like ainda deixa o like aí galera que ajuda bastante o guilherme henrique dá uma atenção aí eu mandei para você guilherme henrique não vi guilherme é marlon barbosa boa noite douglas esse drone vem para deixa eu ver aqui se alguém tá me mandando mensagem aqui que às vezes a galera manda mensagem aqui não jordano coloca o link do grupo no grupo para acompanhar o pai coloquei lá pô acabei de colocar lá que deixa eu colocar lá novamente opa cadê aqui cadê conto eu sei aqui opa eita fecheia o usar aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver quem está chegando por aí opa cadê cadê aqui deixa eu ver aqui quer ver quer ver quer quer coloquei aqui já coloquei aqui o o jordano leváque que tá perguntando aqui que aqui aqui e lá no droneiro fiel deixa eu compartilhar com ele aqui eu não vou conseguir ler todas as mensagem aqui eu não vou conseguir ler todas as mensagens aqui ó mas nesse celular aqui ó no treze nove nove sete oito quatro aqui eu tô vendo aqui todas as mensagens tá rodrigo e rodrigo souza rodrigo souza opa aqui o rodrigo souza rodrigo souza aqui é opa cadê aqui deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui 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 ó aqui tá aí opa rodrigo obrigado do mavic mini rodrigo souza obrigado irmão e boa sorte aqui beleza obrigado rodrigo souza obrigado irmão vou colocar aqui cinco vezes no mavic mini é deixa eu ver aqui o pulei todo mundo aqui de volta vamos voltar lá em cima o marcelo bombarda o floripa floripa fly tá por aí um salve aí floripa fly membro aqui do canal o drone lagos cabo frio hoje tem lançamento do mavic air 2 lançamento já lançou mavic air 2 agora tá aqui na minha mão aqui ó é deixa eu ver aqui o denis gresser wagner de oliveira um salve aí o guilherme henrique eu não tô conseguindo fazer uma live com o meu drone spark galera pra fazer com spark ou você usa o cabo otg no android mas a transmissão ao vivo pelo android não fica muito legal ou você faz pelo ios daí o ios você pode estar conectado via wi-fi que mesmo assim você consegue transmitir pelo pacote de dados tá já no android você usa o cabo otg e desconecta o wi-fi do seu drone tá do celular com o drone você desconecta e usa o o cabo otg o cabo otg daí seu wi-fi se conecta no wi-fi da sua casa ou usa o pacote de dados lembrando que no android não fica muito legal tá é eu voltei aqui para trás aqui tô vendo o norberto falando do meu cabelo é o altair tá por aí o jacinto já falei o bol pnv o lira o joel o sérgio bussi o evangelista drone já falei tiago almeida já falei o marco zamboni boa noite douglas boa live ó o bidrone está por aí o salve aí o alexandre bidrone ó galera esse aqui eu comprei lá na bidrone tá esse esse drone aqui ó ele tem até o o selinho anatel já esse aqui você não precisa homologar ele na natel tá eu 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 comprei lá na bidrone está então com o alexandre bidrone obrigado aí por participar da live irmão o marco zamboni o luiz pardal salve boa noite a todos boa noite o marlon barbosa boa noite douglas esse drone vem para a bahia boa sorte irmão é o guilherme eu não entendi que ele mandou a da atenção o o marcos roberto boa noite abraço douglas o aldrei albuquerque membro aqui do canal boa noite douglas um forte abraço a sua live de domingo salvo domingo valeu andrei valeu obrigado irmão o adélio júnior também tá por aí sempre presente nas lives e quem for chegando por aí vai deixando aquele like é vai deixando aquele like comentando e compartilhando aí para ajudar o sorteio é hoje marcos o charles nagem boa noite a todos deus no comando sempre valeu o adolfo carneiro membro aqui do canal um abraço aí para o adolfo carneiro para sua esposa sempre assistindo aí também um abração aí para vocês o o david alves da silva manda um abração para mairi poram um abraço para mairi poram o evangelista drone a galera pedindo para galera se inscrever no canal dele lá o o lira drones o claudinei belabenga você está vendendo cotas do mini hoje não olha eu ia quero ver se eu coloquei aqui rapaz eu vou abrir outra ação do 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 você já tá participando das cotas do sorteio aqui pelo super chat já coloquei teu nome aqui tá claudinei brigado acho que você mandou antes de colocar eu ler aqui o claudrone está por aí um salve aí adiós o lopes os sertões drones você vai colocar vídeo dele quando cara tô pensando e tentando colocar vídeo dele amanhã tá não sei se eu vou conseguir o o o o o celso castro o bidrones o fábio more boa noite doméstico cadê os adesivos da coisa para mandar com adesivo para ele que o bidrones mandou o adesivo está lá dentro para mandar para ele lá para a galera boa noite do glas nossa o mavi que é 2 parece muito com o mavi que pé é a cara do mavi que pé daqui a pouco vou pedir para o meu filho pegar o mavic 2 pro ali pra mim ah não meu mágico está aqui ó daqui a pouco eu vou ali pego e mostro pra vocês lado a lado é igualzinha comprou onde né certo a tá falando certões de onde lá o bruno wesley dá pra colocar a câmera do mavic 2 pro nele não tecnologia totalmente diferente tá nada dá pra usar de um como no outro tá nada 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 são tecnologias totalmente diferentes o valdinei almeida e holandia na área só veio valdinei almeida o é que aqui tata o israel lima o membro aqui do canal israel lima robes um salve aí o claudrones douglas para melhorar o rth a gente tem que fazer a decolagem automática ali depende do drone se você fizer a decolagem automática ali ele tem no dj gol ou 4 tá no mavic air acho que no spark no mavic 2 todos eles têm uma caixinha que é um checkbox ali escrito precision landing é só você marcar ele ali aí a hora que ele vai subindo ao invés de subir ele até um metro e vinte ali ele sobe acho que a três metros ali e tira várias fotos ali para reconhecer o ponto de decolagem dele ali o ponto de origem tá mas a hora que você vai decolar ali no automático dá para você marcar ali no manual ele só marca o home point ali ficam uma marcação de home point mas não tão precisa como quando você decola em automático e marca aquela caixinha ali tá com dj gol 4 tá galera é é o alessandro e oliveira boa noite o itec drone está por aí o oi é que aqui tenta tenta o marco cavalari boa noite pessoal boa sorte a todos o vendeu campos ventura o diego lacerda o drone mode br o slot car boa noite a todos salvei slot car o jordano levaque também tá por aí um salvei jordano coloca seu voo que você fez no canto aí eu eu tenho que baixar o vlc que ele não quer ver se eu consigo abrir ele no vegas aqui que ele não tá abrindo no vegas eu ia colocar atrás que o codec dele que eu gravei foi h265 inclusive eu tenho que lembrar de tirar isso antes de antes de de epa pensei que tinha é atualizado meu meu vegas aqui deixa eu ver se eu opa deixa eu criar o novo aqui eu acho que nem vai abrir ele aqui no meu vegas viu eu tô até vendo aqui que coisa quer ver importe opa deixa eu ver que se eu consigo importar aqui e já mostro para vocês aí em mavic air é é é é é é mavic air 2 cadê cadê a vc2 unboxing primeiro voo drone vamos ver aqui quero ver aqui exibir detalhes que opa eu vi que que trâta tá deixa eu pegar aqui vamos ver se é esse aqui vou ver se ele vai ler aqui opa aqui e essa e tá acho que eu cortei aqui ó coisinha aqui ó para caramba deixa eu puxar aqui aqui deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na no cantinho aqui para vocês verem aqui só que no meu editor deixar aumentar a tela aqui opa só que daí eu não vou conseguir falar com ver as mensagens de vocês mas deixa eu colocar aqui sempre aí rodando opa que 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 sim e assim ó tá no de cine like tá deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui as mensagens aqui só enquanto passa aqui rapidinho ó tá no de cine like então é uma imagem bem lavada que para você editar fica legal ó ó deixa eu tentar acompanhar aqui os comentários aqui cadê cadê o youtube opa cadê meu youtube tá aqui tá aqui então fui a 2 km com ele rapidinho então Alright então eu acho que o meu papo você deixa eu씨 um copo na loja e faz o que é isso aí então não vai ser que mais aqui ó então vai ser uma coisa que não vai ser a coisa que o quadro é que não vai ser a coisa que é isso vai ser aí é a coisa que não vai ser e não vai ser que não vai ser que dá não vai ser a coisa que não vai outra coisa não vai ser que não vai ser um E o Neidson Nascimento fez um Super Stick, opa, deixa eu baixar aqui, o Neidson Nascimento fez um Super Stick, muito obrigado. E o Valdinei Almeida também fez um Super Chat, muito obrigado. Não, o Sérgio Busse está perguntando se dá para programar as descargas da bateria, pelo visto não, eu não vi a opção ali. É, pelo visto ele já vem programado para 10 dias, aí ele descarrega sozinho, mas ali você não tem a opção de marcar, tá? É, quero ver o que mais aqui, deixa eu ver aqui, opa, o Adolfo Carneiro também fez uma doação através do Super Chat e está falando ali, Galera, falta 4 para 1K, com 1.200 vai ter prêmio, olha, então o canal dele está inteirando 1.000 inscritos e com 1.200 inscritos vai ter sorteio, olha. Então, se inscreva lá para vocês participarem do sorteio. É, ó, o Chorda também está por aí, eu salvei Richard, o Tigre Drone também está por aí. Salvei Tigre Drone, o Almir Santos, Almir Santos, anota minha cota aí do Mavic Mini e boa sorte a todos. Almir Santos, ele fez uma doação aqui, quer ver aqui, opa, cadê, 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 acho que ele fez ali para trás. Depois, se você fez aqui, depois eu anoto ali, viu? O Clóvis Fonseca, boa noite, estou no aguardo do sorteio, vamos que vamos. O Sérgio Meta também está por aí, um salvei, o Sérgio Bussi eu já respondi. O Fábio Alexandre, boa noite Douglas, a live está show de bola. Eu estou no sofá aqui da Casa da Torcida, eu e o meu filho Samuel, manda um alô para ele, por favor. Opa, o Fábio Alexandre, um abraço aí para o seu filho Samuel, Fábio Alexandre. Abração aí, irmão, abraço aí, Samuel, filho do Fábio Alexandre. Gustavo, quando você foi para o Paraguai, você pagou tributação do drone? Olha, ali é muito relativo, se você quiser declarar teu drone na saída ali, você declara. Eu comprei, a última vez que eu fui, eu comprei o Mavic Mini, então ele estava dentro da cota dos 500 dólares. Eu, se eu não me engano, eu declarei, só que eu não, eu não, eu não mostrei no vídeo, se eu não me engano. Porque lá dentro não pode filmar, na última vez que eu filmei, a hora que eu estava passando na volta, acabaram me parando para me declarar tudo lá, quase que eu perdi meu drone na época. Mas ali, até 500 dólares, você pode trazer tranquilo. Você pode declarar lá e passar de boa, tá? Aí vai dar a pessoa, se ela quiser declarar, ela fica mais segura, né? Se não, tenta passar na sorte ali, tá? O Marcos Roberto também está por aí. Marcos Roberto, como sei se estou concorrendo. Marcos Roberto. Marcos, se você é membro aqui do canal, você está concorrendo ao Mavic Mini, tá? Ao Mavic Mini. Um alô ali para Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, ali ó, para o Max de Dayan Bezerra Gomes. Galera lá de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Eu conheço o Mato Grosso ali, eu já fui em alguns lugares lá. O Neto Drones Filmagens perguntou quanto que eu paguei nele. Eu comprei na Bidrones. Se eu não me engano, tá... Dessa versão simples, não tem mais. Veio cinco só, acho que está voltando. Já daqui a um dia vai ter estoque. Tem a versão Combo Fly More lá, que está em torno, acho que, de 10 mil e poucos. Ou 11 mil, não lembro. Tem que ver lá no site lá, tá? Na Bidrones. O EJ Sistema 717. Preciso tirar uma dúvida. Estou com problema no meu Phantom. Quando eu conecto o cabo do controle, o celular fica reiniciando o celular. Cara, troca o cabo. Se não resolver o problema, troca o seu celular, tá? Que o Samsung acontece muito isso, tá? Dependendo do modelo. Mandar um abraço para Santo André, ABC Drones. Ou o Geraldo Primo também, tá por aí. Um salve aí, Geraldo. O Marco Polo, boa noite. O Mario Kia também, tá por aí. Um salve aí, Mario Kia. O Almir Santos também fez uma doação através do Superchat. Agora eu vi o Superchat dele. Obrigado, irmão. Boa noite, tá concorrendo ao Mavic Mini. Douglas, acho que tem que fazer o Gimbal... Douglas, o que eu tenho que fazer se o Gimbal desarmar várias vezes? É porque o Phantom tem esse problema. Cara, se ele tá desarmando muito, é sinal que ele tá com problema no Gimbal. Porque o Phantom não costuma desarmar Gimbal, tá? Só se tiver num vento muito forte, o modo Sport aí. Dependendo do Phantom, né? Se for com o Phantom 4. Mas ele não costuma desarmar muito, não, tá? E deixa eu passar aqui pra frente. Ó, o Noize e a Gigi também tá por aí. Fez uma doação através do Superchat. Vai concorrer ao Mavic Mini. Tava ansioso pra ver o comentário desse Mavic Air 2. Cheguei agora, mas pelo jeito as impressões são ótimas. Deixa eu falar sobre... Opa, agora travou tudo aqui. Eu vou falar mais sobre o Mavic 2 aí, Richard. Deixa eu ler um pouco aqui de comentário. Douglas, os drones DJI tem a opção de remarcar o ponto de origem. Se acionar o RTH, o drone vai aterrissar onde decolou ou no ponto de origem marcado. Ó, você só consegue marcar o ponto de origem ali onde tem marcado no Mavic Air e no Mavic Mini se ele estiver voando. Por exemplo, se você afastou ali 20 metros pra frente e marcou o ponto de origem, ele vai pousar ali 20 metros pra frente, tá? Se você não marcar nada, ele vai subir e vai marcar aquele local de decolagem como ponto de origem, tá bom? Agora, se você ficar anotando na tela, onde ele estiver, vai ser o ponto de origem dele, tá? O Claudiones Engenharia. Douglas, fale sobre o ângulo da câmera pra filmar pra baixo. Coloca mais duas cotas aí pra mim. Douglas. Eu não entendi o que ele perguntou aqui, mas eu vou falar aqui sobre a cota aqui. Eu não entendi o que ele falou aqui, se ele falou por baixo ali. Ó, quando você tá no plano ali, ó, se você usar a regra dos terços, se você vai deixar pra baixo, você deixa um terço de céu ali e dois terços ali de chão. Ou vice-versa, apesar que você pegar o céu todo ali e fica esquisito. Mas, esse drone aqui, ele vai ter um ângulo de visão maior que a maioria dos drones aqui. Que ele tem 84 graus de FOV aqui, que é a abertura dele. Que é tipo o nosso olhar aqui, o nosso ângulo de visão. Ele tem 84 graus. A maioria tem 80, 78 aqui. Então, ele tem 84 graus. O grau de visão dele é bem legalzinho, tá? Mas, ó, esse... Opa, encerrou aqui, tá, galera? Quero ver aqui. É... Eu vou... Eu vou voltar aqui pra mim aqui, tá? Pra vocês verem. Opa, deixa eu voltar aqui aqui. Aqui. Aqui, ó. Ó. Esse drone aqui, galera, ele não fugiu ao... Ele só mudou as características físicas dele, mas não fugiu ao propósito de que ele é um drone pra fotógrafos e pra videomakers, tá? Então, só o fato dele tá com uma potência de transmissão maior. Sem o jeito de posicionar as antenas aqui, sem abertura pra outros aplicativos aí, como o LIT, IVR Drone e aplicativos de mapeamento. Ele foi desenvolvido por uma categoria aí que tá acima aí dos iniciantes. E uma categoria de videomakers aí. O cara que faz foto de casamento, faz vídeos aí pra redes sociais, que eu... Geralmente, a pessoa não precisa ter longos alcances, mas esse aqui eu coloquei em canal manual 5.8. Hoje, esse voo que vocês viram aí, eu fui a dois quilômetros ali porque eu não quis ir mais. Eu tô só com uma bateria aqui, que é uma versão simples. Então, ele foi bem longe, na boa, a transmissão muito boa. Mas, no meu caso, que eu gosto de voo em FPV e tudo mais, a DJI parece que vai liberar pro DJI Remote Controller. Mas, até acontecer isso, vai um bom tempo ainda. Então, pra voar em FPV, pra você fazer mapeamento e pra tudo mais, não é um drone pra você, tá? Esse aqui é um drone pra galera que faz foto de casamento, foto de surf, pra ver na tela aqui. Isso, se você tiver um celular bom, porque ele não cabe também aqui. Se você quiser colocar um tablet aqui, por exemplo, ele não cabe. E se você for colocar um tablet com um adaptador, isso aqui vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele pende bastante pra frente, assim, isso aqui me irritou, porque o meu celular é um iPhone X, ele é meio pesadinho. Então, aqui ele dá uma pendida pra frente aqui. Então, aqui quando, apesar de ser desse jeito ser melhor pra você visualizar, a pegada do Spark, do... cadê o meu controle aqui? Eu tenho o controle do Spark aqui, cadê? Ó, do Spark, o controle do Mavic Mini, esse aqui é do Mavic Mini. Você segurava aqui, então o peso do celular você tinha ele na mão aqui. Esse peso aqui, ele vai pra frente, ele fica forçando aqui. Então, não tem o... nenhum... nenhum coisinha aqui pra você colocar o Nextrap, por exemplo, o cordão de pescoço pra segurar, pra ajudar a segurar o peso. Então, ele já é um pouquinho mais pesado que esse aqui. E ele força aqui, se você estiver voando muito tempo, pode ser que sua munheca doa. E você colocar um tablet aqui em cima pesado, ele vai forçar pra frente aqui. Então, você força sua mão nessa posição aqui. Foi o que eu senti com esse drone aqui, tá? Não que seja tão incômodo assim. Mas quanto mais pesado o celular, mais você sofre. Se você é daquelas pessoas que gostam de voar com o tablet, pra você colocar um adaptador aqui, você vai sofrer um pouquinho. Eu não testei ainda com o cabo OTG, pra ver se eu vou conseguir voar com o... 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 o óculos que eu tenho ali, que eu uso com o Mavic Mini. Vou testar ele com o cabo OTG também, tá? Deixa eu ver o que a galera tá falando ali. Aquele programa que tava rodando ali, é o... é o... é o... é o... é o Sony Vegas... é o Sony Vegas, não. É o Vegas Pro, tá? O... Sertões Drones perguntou. É... Quero ver aqui, opa, pulou, deixa eu ver aqui. Pulou uma galera aqui, agora... Ó, o Chorda também fez uma doação através do Super Chat, vai concorrer ao Mavic Mini. Obrigado, irmão. Obrigado de coração mesmo. Deixa eu ver aqui pra trás, quem falou alguma coisa aqui... O Marcos Roberto... Douglas, me tornei membro e fiz o Super Chat acima, também. Obrigado. Opa, o Marcos Roberto, obrigado, irmão. Você vai concorrer. Se for o Super Chat acima de R$10, você vai concorrer ao Mavic Mini. É... E o Nós e a GG também fez, o Claudrones e toda a galera aí, o Marlon Barbosa, Douglas. E a China EX4, o Heron X9P. Manda um alô pra... Bahia, um salve aí pra Bahia. Cara, o EX4 é um dronezinho top. O X9P eu não testei ainda, mas o EX4 é bem legalzinho aí pra você iniciar com ele, viu? O Inspiradrone tá por aí, salve aí, Inspiradrone. O EJ Sistemas1717, obrigado, meu amigo, obrigado. Wagner Saara, Douglas, como eu falei, passei na porta da sua cidade na quinta e mandei uma foto a você no grupo. Não sei se você viu. Não vi, Wagner. Se você tivesse me falado, eu tinha esperado. Na quinta, eu saí de Cajati, fui em Itu, peguei o drone lá na Bidrones, lá com o Alexandre, e fui lá pra Minas Gerais, cara. Putz, eu achei que as cidades estavam fechadas, mas você sem febre, sem coisa, você poder pelo menos entrar na cidade, dar uma volta e tudo. Mas nem isso, aí eu me injuriei, rodei, acho que 800 quilômetros até lá, cheguei 8 horas da noite lá. Aí, peguei e voltei embora no outro dia. Quer ver aqui, quem mais aqui? O Paulo Viu me fez uma doação através do Superchat. Obrigado, irmão, você vai concorrer ao Mavic Mini também, sempre ajudando aí no canal, tá? Muito obrigado, de coração mesmo. Ó, a galera tá perguntando ali, Israel Lima tá respondendo. Ó, galera, o Mavic Mini é uma ajuda pro canal, tá? O Mavic Mini hoje tá em torno de 5 mil reais, então eu tenho que interar esse valor, e mais o valor que o YouTube cobra aqui meu pro Superchat, pra poder sortear ele aqui. Então vai levar um tempo, tá? Levar um tempo. Quero ver aqui. E esses nomes que estão aparecendo aqui, obrigado também, Adolfo Carneiro. Esse nome que estão aparecendo aqui, são membros e Patreons que aparecem aqui no canal. Acho que é desse lado aqui, né? Quero ver aqui. O Drone Imagens também tá por aí. Salve aí, Drone Imagens. Drone Imagens, o Marco Zamboni, o Douglas, quando irão sortear o Mavic Air 2? Já vou sortear daqui a pouco, só tô esperando aqui. Dá um tempinho, já sorteio aqui, ó. Vamos chegar a 100 likes aí pra me sortear. E galera, é... Ó, Théo, você quer vir aqui, meu filho? Você vai derrubar tudo aqui, meu filho. Pelo amor de Deus, vem aqui, vem. Você gosta desse aparecer, né? Você gosta, né, meu filho? Ó aqui. Ó lá, dá tchau pra turma. Ó lá, dá tchau pra turma. Não, não derruba. Se você sair com tudo ali, se derruba tudo ali, aí acaba a minha live aqui. Pera aí. Opa! Vai pra lá também. Vai, 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 vai. Vai, não. Sai, sai, sai. Senão vocês vão derrubar tudo aqui. Vai pra lá. Vai pra lá que tá em outra posição hoje aqui. Vai pra lá, Théo. Ó lá. Ô, Vanessa, vem aqui pegar os cachorros, senão eu tô na água. Aí, foi pra lá. Foi. Quase, senão eles derrubam aqui, eu tô na água. Olha, nós de combi também tá por aí. Boa noite, meu amigo. O Kelvin Souza também tá por aí. O Israel Lima. Deixa eu ver aqui. O Marlo Bargobos, já falei. Deixa eu ver aqui. O Arivaldo de Souza Reis também tá por aí. O Kelvin Souza. O André Aber, que é membro aqui do canal, também tá por aí. E todo mundo tá por aí. Galera, é o seguinte. Eu vou sortear daqui a pouco. Já vou fazer o sorteio aqui, ó. Tirando uma hora, eu já faço o sorteio do Mavic Air 2, tá bom? E já vou iniciar outra campanha aqui, de ação entre amigos aqui. Aí, eu queria perguntar pra vocês qual drone que vocês querem. Se vocês querem o Mavic 2, o Phantom 4 Pro versão 2, o Mavic Air. Qual que vocês querem aí? Deixa aí nos comentários. Vou até abrir o grupo lá novamente. Até dar um recado aqui pra galera aqui, que eu tenho um grupo que são das ações aqui entre amigos. Então, eu sempre coloco aqui a galera só pra acompanhar o número, pra não ter bate-papo lá. Pra não confundir a hora de eu anotar os nomes e tudo mais. E a galera fica conversando lá e acaba atrapalhando. Tá, tá... Agora você também. Cuidado pra eu vir bater aqui. Eu não vou mostrar você lá agora, não. Que o outro cachorrinho tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu colocar aqui. Abri pra turma retornar a falar lá. Deixa eu ver aqui. Que... Porque hoje a galera tava reclamando. Que a galera fica falando, não, eu vou ganhar, o outro vai ganhar, não sei o que. A galera não gosta. Então, deixa eu colocar aqui. Participantes pra todos poderem falar lá. Daqui a pouco eu faço o sorteio ali. O Marcos Roberto, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Air, Phantom 4 Pro versão 2, Mavic 2 Pro, o sonho ter o Phantom, Mavic Air 2, o Phantom 4 Pro versão 2, Phantom 4 Pro versão 2. Mas... O Spyro é muita grana, cara, pra investir, tá difícil pra... Ó, o Phantom 4... Ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. O... Vou colocar as opções, então, que tá mais votado aqui, é o Phantom 4 Pro e o Mavic 2 Pro. Tem Mavic 2 1. O que que... O que que... É... Ó, o... Até o Spiradrone tá respondendo ali pro Chorda. Douglas, fiz alguns voos em FPV usando o LIT. Fiquei na dúvida quanto à marcação do Home Point. Ele marca automaticamente o ponto? Sim, a hora... Quando você liga o drone, na hora que ele captura todos os satélites ali, que ele pisca as luzinhas do drone atrás ali, várias vezes pisca, e depois fica piscando normal, ele já sincroniza os satélites e naquele momento ele já tá marcando o Home Point. E a hora que você levanta, geralmente ele fala, no DJI Go, ele fala Home Point is Recorded. E no LIT, às vezes ele nem fala nada, mas ele já marcou o Home Point ali. E no LIT também tem as opções lá, de você deixar pra voltar pra casa, é... pairar ou pousar onde estiver, tá? Então, ele já marca automaticamente. O Renato Justo também tá por aí. Ó, Mavic Zoom, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro, o Mavic Air, Mavic Zoom, Mavic 2 Pro. Ó, a galera tá entre o Phantom 4 Pro e o Mavic 2 Pro. Então, eu... Galera, e agora também tem o seguinte, ó. Nós estamos no 31 de maio. Se Deus quiser, as loterias vão voltar no dia... No mês de julho ou agosto. E é praticamente o tempo que leva pra vender uma ação entre amigos aqui de um drone desse. Eu queria fazer de uma forma que fosse sorteado pela Loteria Federal. Que é mais prático pra mim, eu não tenho dor de cabeça e... E não me dá ansiedade. Igual aqui, eu vou fazer o sorteio e me dá ansiedade e não dá nada. Já tá chegando o horário, já vai me suando tudo a mão aqui, tá? Ó, opa. Ó, o tio DVD rico tá por aí, ó. Salvei, tio. Tio DVD chegando a 100K lá. Parabéns aí, tio. Falei que você chegaria a 100K rápido aí. Parabéns, irmão. Douglas Rico, me dá um drone. Dela Air Fraga. Mavic 2 Pro, Mavic 2 Pro. Ó, a galera tá optando pelo Mavic 2 Pro aí. Mavic Air 2. Tá, vamos ver aí. Vamos ver aí. Londres, Drones e Spark. Boa noite. Quantos números serão para o Mavic Air? Desse que tá... Ó, galera, já tá uma hora de live. Então, a galera já deve estar impaciente aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma lista aqui. Quero ver aqui. Isso aqui, Ctrl C. Deixa eu abrir uma lista aqui. As minhas planilhas aqui são todas simplesinhas aqui, tá? Deixa eu colocar na tela aqui. Pra tentar mostrar pra vocês toda a galera que tá participando aqui do sorteio, tá? Deixa eu colocar aqui, aqui e aqui. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, opa. Deixa eu fechar aqui, aqui. E... Vamos aqui pra ver aqui. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Pã, 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 pã. Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Que número tá aparecendo aqui. Acho que até o Denis Abreu tá aparecendo aqui, né? Então, vamos até lá em cima, que é o 59. Aqui. 59. Aqui. Opa, aqui. Aqui assim. Aí, do 60 ao 118. Aqui. E a galera que quiser, pausa aí a tela e vê o nome de vocês aí. Aqui. Opa. Aqui. E... 119 ao 177. Tá aí. Aqui. E... Vamos do 177... 178 ao 236. E aqui até o 250, tá? Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, são esses os números aí que estão concorrendo ao Mavic 2 Air. Tá bom, galera? Então, 250 cotas aí, tá bom? Ó, 250 cotas, tá? Deixa eu voltar aqui pra mim. Pra falar com vocês aqui. A hora que vocês quiserem que eu faça o sorteio. Eu vou fazer o sorteio aqui, tá? É... Quero ver aqui... Quero ver aqui... Opa, aqui. É... O Weber FPV fez uma doação através do Superchat. Ele é membro aqui do canal e vai participar do sorteio do Mavic Mini. Muito obrigado, irmão. O Weber FPV faz uns vídeos bem legais lá em FPV. Ele já tá com o Mavic Air 2 lá. Chegou na frente de todo mundo aí. Primeirão fazer o Mavic Air 2. Parabéns aí, Weber. E obrigado, irmão. Obrigado. É... Quero ver aqui. O Fábio Ferreira seria bom com o kit... Quando vocês forem comprar o drone pra vocês, galera. Sempre comprem com o combo Fly More. Sai mais em conta aí. Faça uma forcinha. Porque comprar as baterias separadas e comprar bolsinha tudo separado. Sai mais caro. Então, quando vocês comprarem, comprem o combo. Eu comprei o simples porque era pro sorteio aqui. E... Pelo menos dava pra mim fazer o sorteio. Quando eu comecei o... O drone tava um valor. Aí já começou a subir muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Por conta do dólar. Então, foi o que deu pra fazer. Aí dos próximos dá pra gente ver se faz um combo aí ou coisa parecida. Ó, galera. Pode fazer o sorteio. A galera já tá toda desesperada ali, ó. É... Mais aventuras. Tá por aí. Eu salvei. O Adnei Drone. Boa noite, Douglas. Quero concorrer ao Mavic Mini com qualquer valor. R$10,00 o Adnei Drone. R$10,00 você concorre, tá? Luiz Henrique Costa Alves. Qual foi o valor dessa cota? Do Mavic 2 Air foi R$50,00, tá? É... Claudinei Belabenga. Agora... Ó... O que tá rolando? Agora eu vou fazer o sorteio do Mavic Air 2. E a galera que quiser participar do Mavic Mini, é só fazer uma doação através do Superchat. Então, galera, eu vou puxar aqui. Como eu sempre faço, a gente pega e coloca o site sorteador e confere com o número da planilha. A galera que tá participando tem a planilha em mãos lá. Então, a gente faz dessa maneira, tá? Senta o dedo no like, galera. Ó, o Music Box tá por aí. E o Tec Drone também tá por aí, sempre participando das lives, tá bom? Deixa eu ver aqui, se eu consigo mudar aqui. Quero ver aqui, espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que agora começou a suar a mão, meu garoto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, aqui e aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Sorteador.com. Sorteador.com.br Números aqui. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Que boa noite, amigão. Será que eu consigo ir mais longe com o meu Phantom 3, 4K, trocando de canal? Consegue sim. Se você for em canal manual, você consegue ir mais longe sim, tá? Ó, galera. Então, vou aumentar aqui, ó, pra 250, tá? 138. Ó, aqui. Tã, 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 tã. E tá, 250. Deixa eu colocar aqui bem no meio da tela aqui. Pra ficar melhor pra ver. Vamos ver se a galera tá vendo aí. Tudo certinho. Ó, o Cícero de Caraguá, Litoral Sul. É perto daqui, Caraguá, Tatuba. Galera, seguinte. É... A hora que vocês quiserem que eu sorteie, já vai me dando um suador, galera. Boa sorte a todos. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado de coração mesmo. E boa sorte a todos. É uma maquininha bem legal. Quem ganhar vai ficar muito feliz, tá, galera? Muito obrigado de coração mesmo. Já vai dando uma... Um... 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 Um agonia aqui. Deixou. Ó. Então, o Luciano fez uma doação através do Superchat e vai participar do Mavic Mini. Vamos que vamos. Então, a galera, só falar... Vai dar... Ó. Só falar aí que... Que quer que eu sorteie, eu já sorteio aqui, tá? Eu já... Eu já... Eu já sorteio aqui. É só falar que querem que eu sorteie, eu já sorteio o danado aqui, tá bom, galera? Então, é só falar aí na... 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 Na live aí. É... 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 Fala aí pra já fazer o sorteio, tá? Manda... Manda ver... Manda bala... Vai... Pode... Então, é o seguinte, galera. Eu vou contar até três e vou clicar em sortear agora, tá? Vai lá. Um... Dois... Três... E... Foi! Cento e setenta e nove. Cento e setenta e nove. Deixa eu puxar aqui. Cento e setenta e nove. Cento e setenta e nove. Claudinei Amorim. Claudinei Amorim. É o Claudinei Belabenga aqui, ó. Acredito. Deixa eu ver aqui. Tá, ó. Então, o número que foi sorteado foi esse aqui. O cento e setenta e nove, tá? E... Aqui... É... Opa! Deixa eu voltar aqui. Ó. E, ó. Cento e setenta e nove foi o número sorteado. E tá aqui, ó. Claudinei Amorim. Deixa eu voltar aqui pra mim, tá, galera? Deixa eu voltar aqui. Opa! Aqui. Deixa eu voltar aqui. E procurar aqui o telefone dele pra não mostrar pra vocês o telefone dele, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Claudinei Amorim. E, se eu não me engano, o Claudinei Amorim foi o que ganhou a coisa aqui. O Phantom 3 Standard através do Superchat. E, né? Cento e setenta e nove. Claudinei Amorim. Aqui. Número onze. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar... Quero ver se eu consigo colocar pra ele aparecer aqui na tela pra vocês verem quem é. Eu vou mandar um link pra ele. Espera aí, galera. Deixa eu colocar minha webcamzinha aqui. Quero ver aqui. Cadê minha webcam? Eita, cadê, cadê, cadê? Cadê? Tá aqui Minha webcam tá aqui Deixa Esqueci o nome do negócio que eu uso aqui pra fazer a transmissão Pra falar com ele aqui na tela Pra vocês verem Que no celular aqui às vezes é meio ruim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo aqui Esqueço o nome do aplicativo que eu uso pra fazer live aqui, galera Como que é o nome? Deixa eu ver aqui se ele tá aí na live Deixa eu ver aqui Mavic Air 2 Genuíno, parabéns ao ganhador Esqueci aqui É Deixa eu ver aqui Favoritos aqui Opa, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Eita Stream Yard Opa, aqui Stream Yard Stream Yard Aqui Aqui assim Deixa eu ver aqui É Teste aqui Opa Aqui Deixa eu ver aqui Enter broadcast Deixa eu entrar aqui Ó, Claudinei Eu vou mandar uma Uma Aqui, cadê Aqui, ó Vou mandar uma Como que é o nome? Um link pra você, tá? Cadê aqui? Como que eu compartilho aqui? Agora eu esqueci como que chama a pessoa aqui Stop Como que eu copio o link? Share skin Ah, tá Aqui Copy clipboard Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir o Whats aqui Pra mandar pra ele aqui O Whats aqui Web Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui Pra ver se ele tá aí na live É Deixa eu ver aqui O número do telefone lá, né? Deixa eu ver o número do telefone lá Que era da Do Claudinei Claudinei Amorim 179 Vamos ver aqui Se eu tenho aqui Ele aqui Ah, ele já tá até aqui Quer ver? Deixa eu mandar O coisa pra ele aqui Aqui, ó Claudinei Amorim Deixa eu ver se é Esse número mesmo aqui Claudinei Amorim Claudinei Amorim 8482 É ele mesmo Deixa eu ver aqui É ele mesmo 8482 Deve tá doido lá Ó, Claudinei Eu vou enviar o link pra você aí Entra nesse link aqui Que eu vou colocar você na tela aqui Pra mostrar pra turma aqui, tá? Entra aí pra Pra me mostrar aqui Você Pra tela aqui, tá? Clica aí Ver se você consegue entrar aí Enquanto eu vejo O que a galera tá falando aqui Deixa eu ver aqui 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 Claudinei Cadê aqui? Opa Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver se ele Se ele aparece aqui Deixa eu colocar aqui assim Pra mim Opa Depois vai ficar muito comprido aqui Vou colocar aqui assim Aqui Vamos ver se ele consegue entrar aqui Pra falar com nós aqui Galera É Aqui 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 Ele acha que ele não conseguiu entrar lá Será? É só clicar no link aí E o Claudinei E entrar Vamos ver se não Eu ligo pra você Vamos ver se você consegue entrar aí É Ver se consegue aí Vai aparecer aqui pra mim Aqui Vamos ver se você aparece aí Opa Deixa eu ver Aqui assim Aqui Eu tô O meu O meu aqui tá Meio ruim Aqui Deixa eu tirar O meu Aqui 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 Vamos ver se ele consegue entrar aqui Pra mostrar pra vocês Senão eu vou ligar pra ele aqui Galera Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver É Aqui 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 Cadê 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 Acho que ele não conseguiu aparecer aí Galera Eu acho que eu vou ligar pra ele Que é mais fácil Vamos ver aqui Deixa eu ver Vê se consegue entrar aí Deixa eu ver se ele conseguiu entrar lá Deixa eu ver aqui Consegue entrar aí Claudinei Se não conseguir eu te ligo aí Por ligação de vídeo Deixa eu ver aqui Ele já visualizou lá Só que ele não conseguiu entrar aqui Deixa eu ver se Que pra mim colocar ele aqui na tela Que fica mais fácil pra vocês verem Quem é o ganhador aí galera Deixa eu ver aqui Salvar aqui É Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu tirar esse captura de vídeo aqui Pra Aqui Deixa eu tirar aqui Se Não Tem que voltar aqui Deixa eu criar outro aqui Deixa eu criar StreamYard Deixa eu Ah tá aqui ele aqui Tá aqui Aí Tá me ouvindo Claudinei Deixa eu ligar o meu som aqui Deixa eu ligar meu som Tá me ouvindo Ó Se eu Clica aqui no botãozinho Do seu Microfone Tá sem Tá isso Tá me ouvindo Deixa eu ver Eu não tô te ouvindo Eu não tô te ouvindo Aqui Deixa eu ver aqui Só um pouquinho aqui Que eu quero ver aqui Ah tá Desktop Audio Tchau Tchau Vou colocar aqui Mas tá sem áudio mesmo aqui Ó O desktop Deixa eu fazer o seguinte aqui Claudinei Só um pouquinho Deixa eu ver uma coisa aqui Solucionar Abrir configurações de som Tantantantã Puxa vida Painel de som Aqui Alto falante Caramba Já vem se é o dispositivo de som Vamos colocar aqui Mas tá sem áudio mesmo aqui O desktop Deixa eu fazer o seguinte aqui, Claudinei Só um pouquinho Assim ele consegue Só que tá dois áudio, né? Não, tá bom Não, tá bom Então vamos ver Vamos ver se eles conseguem ouvir lá E aí Eu vou sair aqui, voltar e ligar por chamada aqui, que eu tentei fazer um negócio que não deu certo. Vou fechar aqui. Então eu vou ligar pra ele aqui, pra ele agradecer a vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui pro Claudinei aqui. O meu áudio tá? É porque tá no delay aí. Vou sair aqui, voltar e ligar por chamada aqui. Deixa eu pegar e ligar lá por vídeo pra ele aqui. Que vai ficar mais fácil aqui, ó. Nessa imagem aparece a voz dele, mas se aparecer a imagem... É. Ó, Claudinei, então manda um abraço pra turma aí, pra mensagem que você quer que eles escutem aí. Meus amigos, boa noite. Tô passando só pra dizer que esse é o segundo sorteio que eu participo do Google, e graças a Deus é o segundo drone que eu ganho, cara. Tá bom? Passando só pra desejar uma sorte gigantesca pra todo mundo, tá bom? Fica com Deus, todo mundo. Muita sorte. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado aí. Parabéns, irmão. Depois vai convir ao envio. O endereço já tem, né? A gente combina o envio aí, tá? Fica com Deus, irmãos. Valeu. Um abraço. Obrigado. Deixa eu fechar aqui. Minha bateria do... Opa. Aqui. Aqui, ó. Galera, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Cadê aqui? Cadê? Cadê? Mavic Air 2. Então, dá os parabéns aqui pro Claudinei Bellabenga. Tá? Ele ganhou um drone aqui. Um Mavic... É o Mavic. Diz que um Phantom 3 Standard ganhou no sorteio do Superchat. Galera, todas as pessoas que ganharam aqui no canal já ganharam mais do que uma vez. Então, provavelmente, nesse próximo aí vai ser um que nunca ganhou aqui. O Claudinei é o segundo drone. O Madureira ganhou dois prêmios. O Fernando Cardoso ganhou vários prêmios. O Sérgio Meta ganhou vários drones aqui. Só o Adolfo Carneiro que ganhou um drone. Não. O Adolfo Carneiro ganhou dois drones aqui. Que foi o Mavic 2 Pro e depois um de membro. Então, a maioria da galera aqui que já ganhou uma vez, eles ganharam a segunda. Então, parabéns aí ao Claudinei. O próximo sorteio aqui, eu vou tentar fazer pela Loteria Federal aqui, tá galera? Que fica mais prático pra mim. E tem bastante gente que gosta, tá? Que talvez volte aí em julho ou agosto. Vamos ver aí. Por exemplo, eu acho que eu vou fazer de mil números. Se chegar em julho e não abrir as Loterias Federais, eu pego e faço pelo site sorteador mesmo, dependendo da pressa da turma. Mas eu vou tentar fazer pela Loteria Federal já o próximo, tá? Muito obrigado a todos que participaram aí, tá? Muito obrigado de coração mesmo. Deixa eu ver o que a galera tá falando. E, ó, o Claudinei, o Jean Douglas ali falou, não participe do próximo Claudinei, deixa pra nós agora. Ó, esse, hoje, eu tava pensando aqui, ó. Se algum dos caras que ganharam três vezes, por exemplo, duas, três vezes, eu ia deixar os caras de fora do próximo sorteio aí, da próxima cota, tá? Mas, graças a Deus, foi o que ganhou uma vez só, ganhou a segunda agora. Eu mesmo nunca ganhei nada na coisa. Mas eu admiro os caras que têm sorte. Ave Maria! Em 250 números, o cara ganhar com um número é top. Só que ele comprou, acho que mais de um. Deixa eu até ver com quantos o Claudinei jogou aqui. Quero ver aqui. Claudinei, ctrl-l, Claudinei. Claudinei, um. Opa, Claudinei. Claudinei, amor, em uma, duas, três. Três. Um, dois, três. Ele comprou três, o Claudinei. Claudinei, amor. E aqui no Mavic Mini do Superchat, ele tá concorrendo com vários aqui, além de ser membro aqui do canal. Galera, se torne membro pra você concorrer a drones aqui no canal e pra ajudar o canal Douglas Márcio a crescer, tá? O... Só eu que ganhei o dois. O Paulo Vilmi também ganhou um Mavic 2, ele ganhou uma vez. Vai tentando mais aí que quem sabe. O Claudinei ganhou duas. Muito sortudo. Show de bola. O... E o Claudinei é um nome que não dá pra você falar muito rápido aqui. Você tem que falar pausadamente. Você tem que falar Claudinei Bell Abenga. Se você falar muito rápido, você se perde aí. Ele comprou três. Gerson Batista perguntou. Ele comprou três. Israel Lima. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Douglas, por sempre estar ajudando a galera sorteando drones de primeira. Ô, Israel. Obrigado de coração mesmo. O Israel é um cara que sempre tá ajudando o canal. Sempre ajudando. Desde o início das ações entre amigos aqui. Ele sempre ajudou aqui. Sempre me deu dicas e tudo mais. Obrigado, Israel. Obrigado de coração mesmo. O número sorteado foi o 179 Altair. 179. Jean Douglas Danardi. Não participei... Ah, não participei. Já falei. É... É... Eu nunca ganhei nem frango em bingo de igreja. Ó, eu não dizer que nunca ganhei nada. Eu já ganhei 10 reais naquelas raspadinhas que você raspava assim pra ganhar carro. Eu ganhei 10 reais e várias de 1 real. Aí, quando tinha daquele sorvete Frutili. Acho que era o Frutili ou Frutari. Não lembro. Que você chupava um sorvete e ganhava outro. Eu já ganhei alguns daquele lá. E uma vez aqui eu ganhei uma rifa de uma cabeça de porco. Quando eu bebia a cachaça, eu tava no boteco. A turma vendendo rifa de uma cabeça de porco. Eu ganhei essa cabeça de porco. Os caras assaram a cabeça de porco lá e não me avisaram e comeram a cabeça de porco. Então, quer dizer, não resolveu muito eu ganhar. E ganhei uma costela de frango. Uma costela de frango. Diz que é uma costela de boi assada também nessas máquinas. Só que no dia eu não fiquei sabendo. Fui pegar no outro dia lá. Já não tava muito legal a costela. Tava meio ressecada. E o que mais que eu ganhei? Acho que foi só isso. Nunca mais ganhei nada em bingo. Essas coisas também nunca. Sempre participava naqueles bingos de igreja pra ver se ganhava frango também. Nunca ganhei nada. O Sérgio Henrique tá por aí. Ele ganhou qual drone? Ele ganhou esse drone aqui, cara. Ele ganhou o Mavic 2 Air. Mavic 2 Air aqui ele ganhou. Drone top de linha. Olha lá. Claudinei, qual os números da Mega Sena essa semana? Galera, uma hora e vinte de live. Muito obrigado de coração. Quem ganhou foi o 179, voando com drone. Foi o 179. Deixa eu tirar aqui o Whats aqui, que faz um barulho danado aqui. Meu Deus do céu. Galera, eu sortei aqui. Se for o mesmo valor, você pode repetir meus números. Ó, a galera ali. Parabéns, parabéns, parabéns. Tá mudo Douglas. Ó, parabéns, parabéns. Opa. Obrigado a toda a galera que deu o feedback lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê a transmissão aqui? Opa, tá aqui. É, eu acho que é isso então, né galera? Mas a esperança é a última que morre. Vamos continuar tentando. Opa, valeu Richard. E você tá concorrendo aí também, tá? Só ganhou comida, risos. É, verdade. Não ganhei nada, 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 nada. Obrigado a todos. Valeu Claudinei, parabéns irmão. Parabéns. Cara, o cara, você acabou de ganhar praticamente uma moto zero quilômetro. Eu pirava também, cara. Isso aí é coisa de louco. É coisa de louco. E eu fico muito feliz, cara, em poder proporcionar isso, cara. Proporcionar. Tá saindo aqui do canal Douglas Marcio um equipamento aqui de quase 10 mil reais aqui. Pra uma pessoa que ajudou o canal aqui. Ajuda como membro. E tá aí participando aí sempre das ações entre amigos aí. Toda a galera que participa aí, eu só tenho a agradecer de coração mesmo. Sempre ajudando o canal aí. Obrigado. Boa sorte a todos. Vou começar outro aí. Quem ganhou foi o 179, o André. Foi o 179 Claudinei Amorim. 179. Tá? Foi ele que ganhou. E eu acho que é isso aí, galera. Vou encerrando por aqui. E fiquem com Deus. Coloquem no sorteio. Todos que participaram através do Superchat vai concorrer ao Mavic Mini. E na descrição do vídeo aqui, ó. Já tem um link aqui do Mavic Air 2. Quem comprar através dele já vai participar do próximo sorteio aqui. Que vai ser o mesmo valor. Vai ser em torno de 50 reais. Só vamos decidir se vai ser o Phantom 4 Pro versão 2. O Mavic 2 Pro. Ou o Mavic 2 Air. Ou qual que vocês queiram, tá? A galera que tá lá no grupo lá. Eu vou fazer uma pesquisa lá. E o qual ganhar eu vou sortear, tá? Douglas, hoje eu fiz um voo com o meu drone Phantom 4 Pro. Coloquei a chave na posição P. E os sensores não ligaram. Vai lá na opção do sensor no aplicativo. E pode ser que ele esteja desabilitado. Você habilita ele, tá? Vai lá no aplicativo e habilita ele. Pode ser que esteja desabilitado. Não, não foi. Esse é o 179. Eu não lembro, André. 179 é o rapaz que tá no grupo lá faz tempo já. Eu não lembro se foi ele que mandou marcar. Não lembro. Olha lá o Norberto. Liga pra ele e diz que foi pegadinha. Esse Norberto é uma figura também. O cara pira, né? Olha o Wilton Salomão também tá por aí. Um salve aí, Wilton Salomão. Boa noite, Douglas. Boa noite, Wilton. E... Quero ver aqui. É... Tá. Eu acho que é isso aí, né, galera? Parabéns. Que massa. Valeu. E é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui, tá? Uma hora e meia de live. Muito obrigado a todos.